Tá louca é, tá doida é, não tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é, não tá chapada, tá doidona, doidona Vem princesinha, vem, vem Elas sabem do que eu tô falando, em frente ao espelho, duas horas se arrumando Um cabelo impecável, perfume importado, um vestido colado, ela tá demais A noite passou, e eu quem estou, passou da conta, ela bebeu demais Um batom revocado, cabelo bagunçado, bem mais safada que o normal Já desceu do salto, tá bem mais humilde, devinha que só começa a delirar Princesa E chega a princesinha, e sai mendiga com o sapato na mão E o vestido lá em cima, no começo da balada, é a top sem igual Mas agora a princesinha, vai embora hein Tá louca é, tá doida é, não tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é, não tá chapada, tá doidona, doidona Olha aí quem chegou hein Chegou chegando, é melhor da balada Louca, doidona, na solta, chapada Chegou orixando a rapaziada Um roubo a cena, a mais empolgada Rebolando com tesão, abala a situação Um tá chapada, mas é top, delícia na pegação Tá doida, tá louca? Tá louca é, tá doida é, tá doida é Um tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é Um tá chapada, tá doidona, doidona E chega a princesinha, e chega a princesinha E sai mendiga com o sapato na mão E o vestido lá em cima No começo da balada, é a top sem igual Mas agora a princesinha, vai embora hein Tá louca é, tá doida é, não tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é Um tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca hein, tá doida demais Um tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca hein, tá doida é Um tá chapada, tá doidona, doidona Obrigado.